Galo, Galo Na manhã desta terça, o Atlético fez o último trabalho antes da viagem para a capital paulista. Nesta quarta, às 10 horas da noite, o Galo encara o São Paulo, no Morumbi, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já classificado e com 100% de aproveitamento, o objetivo do Atlético é a vitória. Sem dúvida, acho que nós estamos indo para São Paulo em busca de um objetivo que é assim como os outros jogos que nós fizemos fora de casa, que é a busca de vitória. Nós sabemos que será um jogo totalmente diferente dos jogos que nós enfrentamos na Libertadores, principalmente fora de casa, uma equipe que tem muita qualidade, jogadores que podem desequilibrar a partida, então temos que ter o máximo de atenção. No treino de hoje, uma atividade técnica para os atletas. Cuca relacionou 20 jogadores, entre eles, o atacante Diego Tardelli. Artilheiro da equipe na temporada com oito gols, Jô diz que o Galo precisa jogar com a inteligência. Quando você elimina um time que não é o São Paulo, acho que é sempre bom, né? Porque é um time que incomoda, mas o fato de eu ter jogado no Corinthians, aí já tem um tempo, não tem uma água, não tem raiva de nada de lá, né? Mas é sempre bom, é um time que é sempre bom ganhar, que fica marcado, entra para a história, enfim, tudo isso envolve um jogo desse. E nesta terça, o técnico Luiz Felipe Scolari convocou três jogadores do Atlético para o amistoso da seleção brasileira contra o Chile, dia 24 de abril, no Mineirão. O lateral direito, Marcos Rocha, o zagueiro Hever e o meia, Ronaldinho Gaúcho. Galo, Galo! Galo!